Olá, amigos do YouTube! Aqui é o Michael Douglas. Bom, esse é um vídeo muito especial para o meu canal. Vocês sabem por quê? Porque eu acabei de completar 4 anos de canal. Isso mesmo, meus amigos do YouTube. Eu comecei meu canal em 2 de maio de 2015. Eu estou meio atrasado um pouco, né? Mas eu estou aqui para comemorar esses 4 anos que eu estou com vocês aqui junto comigo. Eu postei... o primeiro vídeo que eu postei, como todos sabem, é um vídeo em que uma amiga minha do Facebook, chamada Alcione Menegais, que é uma cantora muito conhecida lá na cidade de Ribeirão Preto, há muito tempo, ela tem uma filha que mora lá em Berlim, na Alemanha, e ela é uma famosa cantora de musicais por lá. Uma brasileira cantora de musicais lá na Alemanha. Ela fez a versão alemã do Flashdance e do Aladim, é claro. E desde então eu comecei a postar vários vídeos de vários temas diferentes. Porque, como todos sabem, meu canal é sobre temas em geral. Não tem rótulo nenhum, é vídeos para todos os temas. Menos alguns que eu não tenho interesse em fazer. Eu posso até fazer gameplays, mas só de jogos que eu gosto, é claro. Mas se você quer me ver fazendo gameplays, vai lá no canal do meu irmão Matheus, chamado Chocola Gamer, que mostra exatamente esses jogos que ele faz. Tá certo? Mas, para comemorar esses quatro anos, vocês sabem que eu, como pessoa, eu tenho vários sonhos, não é? Eu tenho muitos sonhos. Um deles é de ser dublador. Futuramente eu quero ser um dublador para participar de desenhos animados e outras coisas. Como vocês sabem, minha voz é muito apropriada para ser dublador. Portanto, eu pretendo fazer vários cursos de dublagem futuramente para me tornar dublador. E também cursos de atuação. Porque para você que quer ser dublador, todos sabem que para ser dublador, você tem que ser formado em atuação. E tem que ter o DRT de ator ou atriz, tá certo? E eu também quero ser compositor, cantor, músico. Como vocês sabem, eu já tenho algumas composições. Eu já tenho algumas composições preparadas. Até a paródia de Natal do ano passado, que é de Natal no ano de crise, eu mesmo compus. Eu vou compor outra paródia de Natal para esse ano. Porque é um dos meus primeiros trabalhos de composição. E eu também quero, como músico, eu quero montar uma banda no futuro, como cantor e compositor. Eu revelei para vocês nos 10 fatos sobre mim, que o nome da minha banda que eu vou montar é Pastos Verdes. E não será só uma banda de coisas atuais. Porque eu, como músico, eu também quero me tornar produtor musical. Existe curso de produção musical. E como produtor musical, eu quero focar menos em coisas de ritmos da atualidade. E resgatar mais coisas antigas dos anos 80, 90, 70 também. E início dos anos 2000. Alguns ritmos antigos que quase ninguém usa mais também, é claro. Por exemplo, baterias eletrônicas, sons e efeitos de baladas românticas e tudo mais, certo? E a banda que eu vou montar vai ser aquela que vai resgatar esse tipo de coisa. Até o jeito de se vestir dos anos 90 vai ser resgatado. Não é? E a banda vai ser gospel. Mas não é só gospel. Nós somos uma banda que não vai ter rótulos. Ou seja, música para todos. Isso eu aprendi com a banda Catedral, se vocês conhecem. Porque música é para todo mundo. E uma prova disso é que a banda, mesmo sendo gospel, vai fazer um CD só de músicas da Disney, futuramente. Mas, como pessoa, como músico, o instrumento que eu quero tocar, eu estou fazendo aulas de piano, mas eu quero tocar é bateria. Mas como eu estou morando num prédio, não vai dar para caber uma bateria acústica. E o melhor para mim é colocar uma bateria eletrônica. E as marcas de bateria que eu quero é Holland TD11, ou então Holland TD7 e TD10, que são um pouco mais antigas. Ou então uma bateria eletrônica Steffidrum da Alessis. Então, esses foram os meus sonhos que eu quero ter como músico, é claro. Todos os sonhos que eu falei que eu ainda quero realizar. Agora eu quero indicar alguns programas, como o YouTuber, programas que eu uso para fazer vídeos. Eu indico para vocês que são YouTubers novatos, a usarem o Sony Vegas, que é um ótimo editor de programas para computador. Se você tiver um computador, é um ótimo editor de vídeos e fotos, para você fazer chroma case, edições, cortes, efeitos. Tudo da forma cinematográfica possível, que você queira conseguir fazer. Eu indico também o Som de Ford, isso eu vou usar futuramente, para você gravar os podcasts e os cultos da sua igreja ou da sua paróquia. E também há uns shows gravados ao vivo também. Eu indico também o Audacity, para você fazer narrações e efeitos de voz e criar playbacks também. E eu também indico o Windows Movie Maker, para você fazer edições caseiras, para você que é iniciante, é claro. E eu também indico o Atubecatcher, para você gravar seus tutoriais e também para você fazer várias edições bem possíveis de você fazer e baixar vídeos para o YouTube. E eu também, se você não tem computador e tiver celular, o único programa que eu indico que vocês usem é o PowerDirector. Bom, isso foi tudo que eu tinha para falar nesse especial. Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram sempre comigo durante esses quatro anos aqui no YouTube. E também, a todos que me ajudaram a chegar até aqui também. E eu espero que tenham gostado desse vídeo. E se vocês quiserem ver mais vídeos, inscrevam-se no meu canal, por favor, para me ajudar a chegar a 400 inscritos. Faltam nove pessoas agora para eu chegar a 400 inscritos. E agora eu também estou com mais de 90 mil visualizações também. Quando eu completar 100 mil visualizações, como prometido, eu vou postar um vídeo especial para vocês, tá certo? Então, muito obrigado. Coloquem, me parabenizem nos comentários e façam palavras de incentivo também. Porque eu estou completando quatro anos e eu quero que comemorem comigo. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!